Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech, e hoje pessoal, eu vim trazer para vocês o procedimento de desbloqueio da conta Google do Moto G6, tá ok? Bom pessoal, esse Moto G6 aqui ó, vou estar colocando em português para vocês verem, a gente está colocando aqui ó, português Brasil, ele está pessoal bem atualizado, como assim? Se a gente vier aqui ó, ativar no caso, o Talk Back dele ó, passar aqui ó, o L na tela pessoal, igual todo mundo fala para estar fazendo ó, a gente vem aqui no caso, aí a gente vai estar desativando o Talk Back dele também, só um minutinho, deixa eu estar desativando aqui. Pessoal, esse procedimento aqui eu estou fazendo meio rápido, porque ele não está funcionando mais, tá ok? Então no caso, estou fazendo aqui só para que vocês vejam qual é o procedimento que estão mostrando no caso, que não está funcionando nesse aqui, tá ok? A gente vem aqui ó, em ajuda e feedback, só que quando a gente vem aqui ó, para estar abrindo, o YouTube pessoal, ele não está mais abrindo ó, ele está abrindo nessa janelinha aqui ó, se a gente tentar no caso, abrir ele ó, ele não abre ó, ele não funciona, ele vai ficar dando erro, tá ok? Então pessoal, hoje eu vou estar mostrando o procedimento mais atualizado aqui para vocês, para a gente estar conseguindo fazer a remoção da conta Google desse aparelho aqui, tá ok? Vamos estar voltando tudo ó, voltando tudo, lembrando que para estar fazendo o procedimento, a gente tem que estar ó, no Wi-Fi aqui ó, tem que estar com o Wi-Fi conectado, E dito isso, vamos começar então, qual é o primeiro procedimento? Vou estar aproximando aqui para vocês, o primeiro procedimento pessoal, é a gente vir aqui em idioma ó, dar um cliquezinho aqui, e a gente vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, aí até a gente achar aqueles idiomas meio esquisitos pessoal, vamos lá ó, Prontinho, a gente começou a achar ó, os idiomas meio estranhos aqui ó, quando chegou aqui, você vai procurar esse que tem um E e dois A ó, um E e dois A, A gente vai dar ó, um cliquezinho nele ó, dá um clique nele, vem aqui no primeiro ó, dá mais um clique aqui em cima, E aqui ó, a gente vai dar os primeiros passos aqui ó, clica aqui, clica aqui embaixo ó, configurar como novo, A gente aguarda um pouquinho, agora sim a gente volta tudo ó, volta tudo lá para frente de novo ó, Prontinho, agora a gente vai estar selecionando português de novo ó, vamos lá, A gente vem descendo aqui ó, procurando português ó, português, Brasil aqui em cima ó, clica aqui, vamos lá, Prontinho, e agora Renan, agora a gente vem em chamada de emergência aqui ó, e clica aqui, Prontinho, agora a gente vem em informações de emergência, dá dois cliques pessoal ó, um mais um, Prontinho, abriu aqui, e agora, agora a gente vem nesse lápis aqui ó, clica nele ó, vamos lá, Prontinho, agora a gente clica em continuar, E a gente vai estar vindo aqui ó, em contatos pessoal, Vamos lá, prontinho, agora a gente clica ó, em adicionar contato, bem nesse maisinho ó, vamos lá, Prontinho, clicou aqui, a gente vem bem na lupinha ó, nessa lupa aqui em cima ó, Mais um cliquezinho nela, prontinho, agora a gente vem e digita alguns números aqui ó, Vamos lá, pelo menos oito números pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Prontinho, tá bom assim, agora a gente dá dois cliques em cima desses números ó, um, dois, Prontinho pessoal, agora a gente vai estar ó, digitando telefone, Quando a gente mudou o idioma lá atrás, é porque se você não mudar o idioma, Ele não aparece a opção telefone, tá ok? Então tem que mudar o idioma, depois voltar para português, Para aparecer o telefone aqui, apareceu, a gente dá um clique nele ó, Prontinho ó, abriu o telefone, e agora? Agora a gente vem ó, em enviar SMS pessoal, Clica aqui ó, enviar SMS, terceira opção, Prontinho ó, abriu essa tela aqui, e agora? Agora a gente vem aqui ó, nos três pontinhos aqui, E a gente vai estar vindo pessoal, em pessoas e opções ó, Três pontinhos aqui ó, clicou nele, pessoas, opa, vou estar voltando, Três pontinhos, pessoas e opções ó, segunda opção, vamos lá? Cliquezinho ali ó, prontinho pessoal, e agora? Agora, deixa eu estar vendo aqui, a gente vai estar vindo em notificações pessoal, Vamos lá ó, segunda opção, dá um cliquezinho, prontinho, Agora a gente vai estar clicando ó, nesse izinho aqui ó pessoal, Abriu essa tela aqui, a gente vem no izinho ó, clica bem em cima, Prontinho pessoal, agora a gente vai estar vindo em notificações de apps aqui ó, Primeira opção pessoal, prontinho, notificações de apps ó, a gente vem aqui, Notificações de apps, clicou aqui, deixa eu estar vendo isso aqui mesmo, Configurações adicionais do app, não pessoal, não é aqui ó, vou estar voltando tudo, E a gente vai estar ó, descendo, aqui pra baixo ó, desce tudo pra baixo, E a gente vai estar clicando ó, em app de SMS, tá ok? Clicou aqui, a gente vai estar clicando em abrir links ó, bem aqui embaixo pessoal, Prontinho ó, a gente clicou aqui, agora tá legal pra gente, E agora Renan, agora a gente vai estar descendo tudo lá pra baixo ó, Vamos descendo ó, vem descendo, vem descendo, vem descendo, E clica aqui ó, em YouTube pessoal, na última opção ó, dá um cliquezinho nele, Agora a gente vem ó, nesse izinho aqui ó, prontinho, Agora pessoal, tem mais uma pegadinha aqui ó, Se a gente vier aqui ó, clicar em notificações de apps ó, E a gente vier aqui ó, em configurações do app, Ele não abre o YouTube ó, fica nessa tela aqui ó, não passa daqui, Então o que a gente faz? A gente vai voltar, A gente volta de novo, e volta mais uma vez aqui ó, E volta de novo pessoal, até chegar ó, nessa tela aqui, Agora a gente vai subindo, até encontrar o Google Chrome, Aqui ó, Google Chrome, a gente dá um clique nele, A gente vai indo aqui ó, no izinho aqui ó, bem no izinho, Aí a gente vai estar descendo aqui ó, no abrir por padrão pessoal, Abrir por padrão tá ok? Clica aqui ó, não funcionou, a gente volta, A gente desce aqui ó, app de navegador, Dá um cliquezinho aqui, E clica aqui ó, em app de navegador ó, prontinho, Agora a gente seleciona o Chrome aqui ó, Seleciona ele ó, deixa ele selecionado, E volta, prontinho, tá selecionado, A gente volta aqui embaixo ó, Setinha de baixo, setinha de baixo de novo, E setinha de baixo mais uma vez, Mais uma, até chegar nessa tela, Chegou nessa tela, a gente desce tudo lá embaixo ó, Dá um clique no YouTube, O izinho aqui ó pessoal, dá um cliquezinho no izinho de novo ó, Mais um cliquezinho, Se a gente clicar aqui ó, na primeira opção agora, Ainda pessoal, ó, configurações adicionais do app ó, Na última aqui ó, não abre ainda, Presta bem atenção agora pessoal, A gente clica aqui ó, nessa setinha volta, Mais uma vez aqui, E agora, a gente vai tá vindo ó, Na terceira opção, Armazenamento, Clica aqui ó pessoal, Prontinho, agora a gente vem aqui ó, Limpar cache, E limpar dados ó, Limpou o cachê, cache no caso, E limpar dados também ó, Dá mais um cliquezinho ali ó, E dá um ok aqui ó, Prontinho, Agora a gente volta na setinha aqui embaixo, E vai tá clicando na primeira opção aqui ó, Prontinho ó, Agora vai tá abrindo essa tela aqui, Agora a gente vem ó, Na última opção ó, Configurações adicionais no app, Clica aqui, Prontinho, olha só pessoal, Que agora abriu uma tela diferente, Não é mais o YouTube, Tá ok? Agora a gente vai tá vindo aqui em sobre ó, Nessa última opção, E agora, A gente vai tá clicando em Políticas de privacidade do Google, Tá ok? Pessoal, Se tiver muito rápido, Vocês vão pausando, E fazendo passo a passo, Tá ok? Vamos lá ó, Políticas de privacidade do Google, Dá um cliquezinho aqui, Prontinho, Aceitar e continuar, Próxima, A gente clica aqui no próxima, Não, Obrigado, Prontinho, E a gente vai tá vindo aqui em cima ó, Vai tá digitando agora ó, Arquivos para remover a conta Google ó, Vamos lá, Arquivos, Para, Remover, Remover, Opa, Conta, Google, E dá um pesquisar pessoal, Aqui ó, Nessa setinha de baixo, Prontinho ó, Vamos esperar, Prontinho ó, Aqui a gente dá o xzinho, E a gente vem ó, Descendo aqui ó, Desce, Primeira opção não, Segunda opção não, Aqui também não, Aqui também não, Nessa opçãozinha aqui ó pessoal, Nesse blog aqui ó, É ponto blogspot alguma coisa, Aqui ó, Nesse laranjinha, Dá um cliquezinho bem em cima dele, Vamos lá, Prontinho pessoal, Deu um cliquezinho em cima dele, A gente vem descendo ó, Vem descendo, Vem descendo, E a gente vai tá ó, Dando um clique nesse Android, Underline 6, Underline gun, Ponto apk ó, Nessa segunda opção, Dá um cliquezinho ó, Prontinho ó, Vai abrir essa tela aqui, Não tem problema, Só espera, Vai funcionar, Fica aguardando, Prontinho, Agora a gente aguarda, Pra ver se o download, Vai começar automaticamente, Dá um continuar aqui ó, E dá um permitir também, E um ok aqui embaixo ó, Não vai danificar seu dispositivo pessoal, Pode ficar tranquilo, Tá ok? Dá um ok aqui ó, Agora a gente abre ele, E a gente vai ó, Instalar, Vem configurações, Prontinho, Permite aqui em cima ó, Permitir desta fonte, Marca essa opção, Prontinho, A gente volta na setinha aqui embaixo, E instala o aplicativo ó, Vamos lá ó, Instalando o aplicativo, Agora a gente aguarda, Prontinho, Dá um concluído, Prontinho, Agora a gente volta aqui ó, A gente vem aqui nessa janelinha aqui de cima ó, Vem nessa janelinha, Fecha ela ó, Dá um xizinho nela, E a gente clica ó, Aqui bem no meio ó, Prontinho, Abriu, E agora? Agora a gente vem na terceira opção, FRP Bypass APK, Tá ok? Terceira opção aqui pessoal, Vamos lá ó, Cliquez em cima, Clicou em cima a gente aguarda, Vamos aguardando, Ele vai começar o download automaticamente, Clica no ok aqui embaixo ó, Vamos aguardar agora, Ele tá fazendo o download, Abrir aqui embaixo ó, Clica no abrir, Bem rapidinho pessoal, E a gente vem ó, Instalar também ó, Vamos lá, Instalar, A gente aguarda instalar o aplicativo, E dá um abrir aqui ó pessoal, Clica bem no abrir ó, Vamos lá, Prontinho ó, Agora pessoal, A gente vai tá vindo ó, Nesses três pontinhos aqui em cima ó, Bem nesses três aqui ó, Vamos lá, E login no navegador, Clica em cima ó, Prontinho, Dá um ok, Não tem problema, Aqui pessoal, Vocês vão tá colocando o e-mail do Google, Que vocês tenham tá ok? Um e-mail que seja de vocês no caso, Ó, Abriu essa tela, A gente vai tá adicionando um e-mail que seja de vocês, Tá ok? Eu vou tá adicionando o e-mail aqui, Só um minutinho pessoal, Vou tá adicionando o meu aqui, E vocês adicionem o de vocês aí, Tá ok? Vou tá adicionando, Adiciona um e-mail pessoal, Que vocês tenham uma senha, Só lembrando tá ok? Prontinho, Não foi aqui, Vou tá adicionando essa última aqui, Prontinho, Agora eu vou tá adicionando a minha senha aqui pessoal, Vou tá deixando só a tela aqui pra vocês, Prontinho, Assim que ele fizer o login pessoal, Assim que você já deu concluir, Que você prosseguiu com tudo, Ele vai chegar nessa tela aqui, E agora Renan, Agora a gente desliga o aparelho, Deixa eu tá tirando ele do carregador, Pra gente desligar o aparelho, A gente vem aqui ó, Desligar, Prontinho, Desligar, Aguarda o aparelho finalizar completamente, Aguarda ele desligar completamente, Prontinho, Desligou, Agora a gente vai ligar o aparelho novamente, Vamos lá, Pressiona aqui ó, E aguarda, Prontinho, Agora a gente só aguarda o aparelho ligar completamente, Pessoal, Pra que esse vídeo não fique muito grande, Eu vou tá acelerando essa parte aqui, Tá ok? Ó pessoal, O aparelho aqui ó, Ele já reiniciou, Agora que ele já reiniciou, A gente vem aqui ó, E vamos lá, Dá um cliquezinho aqui, O meu não foi, Cliquei de novo, Agora foi, A gente vem configurar como novo, Agora a gente só aguarda aqui, Dá um aceitar e continuar, Vamos aguardar aqui, Prontinho ó, Conta adicionada, A gente dá um próximo aqui ó, Prontinho, Vamos lá, Agora a gente vem em ignorar, Ignorar mesmo assim, Vamos lá, Desce tudo lá pra baixo, Desce tudo, Concordo aqui ó, Prontinho, Agora a gente aguarda, Aqui a gente dá um próximo, Aqui é não, Obrigado, Aqui tudo pronto, A gente aguarda mais um pouquinho, Aqui ó, A gente vai descendo tudo lá pra baixo, Pessoal, A gente desmarca essa opção aqui ó, E dá um próximo aqui ó, Prontinho pessoal ó, A gente chegou na tela do aparelho aqui, Não tá completamente desbloqueado agora pessoal, O que a gente vai fazer pra terminar o procedimento, A gente puxa aqui pra cima ó, Vem aqui em configurar, Dá um cliquezinho em cima, Vamos descendo lá pra baixo, Vamos tá procurando a opção ó, Sistema aqui embaixo ó, A última opção ó pessoal, Dá um cliquezinho em cima, Prontinho, Agora a gente vem na penúltima opção ó, Redefinir pessoal, Prontinho, Agora a gente vem ó, Em restaurar dados de fábrica, Restaurar telefone aqui embaixo, Mais um clique, Apagar tudo, E agora pessoal, Tudo que a gente tem que fazer, É esperar o aparelho desligar, Restaurar e reiniciar, Tá ok? Eu vou tá junto aqui com vocês, Eu vou tá acelerando o procedimento, Pra que não fique muito longo esse vídeo pra vocês, Porém, Esse vídeo aqui ó, É a partir daqui, Quando ele reiniciar, Ele já vai tá desbloqueado, Tá ok? Vamos tá aguardando aqui, Pra que vocês vejam o passo a passo, Prontinho pessoal, O aparelho aqui ó, Já reiniciou, E agora Renan, Agora a gente vem aqui ó, Clica aí em idiomas, Vamos tá descendo lá pra português, Ó, Vamos tá procurando aqui ó, Procurando português, Aqui ó, Português, Errei aqui, Vamos de novo, Deixa eu tá encontrando ele aqui, Português aqui ó, Prontinho, Brasil lá em cima, Prontinho, Agora a gente clica aqui em vamos lá, Configurar como novo, Ignorar, Clica aqui em ignorar, Continuar, Aceitar e continuar, Próxima, Agora a gente dá mais um cliquezinho na próxima aqui ó, Nosso cliente coloca os dados dele, A gente vem aqui em ignorar, Prontinho, Ignorar mesmo assim ó, Vamos aqui no ignorar de novo, Desce tudo lá pra baixo ó, E dá um concordo, Prontinho, E agora, Agora a gente clica aqui ó, No tudo pronto, Desce tudo lá pra baixo, Desmarca essa opçãozinha aqui ó, Aceito, Desmarca ela, Próxima, Prontinho pessoal ó, O aparelho 100% ó, Desbloqueado tá ok, É só utilizar e adicionar a conta de vocês, Obrigado por ter assistido pessoal, Eu espero que esse vídeo venha ajudar vocês, Eu vejo vocês no próximo vídeo, E não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, E tchau tchau,